A menina que ninguém conseguiu salvar. O Maria Sanches ficou soterrada depois de um vulcão fazer um grande estrago por ali. Quando ela foi encontrada e os bombeiros tentaram tirar os escombros de cima dela, notaram que suas pernas estavam presas e só haviam duas soluções, drenar toda a água à sua volta ou fazer um corte. Todos tentaram desesperadamente salvar a vida da garotinha, até que chegaram à triste conclusão de que não havia mais jeito. Ao todo foram 60 horas rezando e confortando. Até que ela não resistiu e partiu.